Dose, eu não tô nem acreditando no unboxing que a gente tem pra fazer hoje. Olha isso! A Barbie com a Princesa Avelha e a estrela da manhã do filme Barbie, Princess Adventure. Gente, era um sonho de criança ter um brinquedo desse, vocês não estão entendendo. Tô passando mal aqui com esse unboxing. Olá, dolls! Eu sou o Barbie Boy Miderson e aqui no meu canal você fica por dentro de tudo sobre a Barbie. Quando eu estou assim num lookinho de princeso, de príncipe, princeso, como vocês quiserem, vocês já sabem que vamos fazer unboxing de mais uma boneca do filme Barbie, Princess Adventure. E hoje eu acho que é o unboxing mais especial de todos. Porque faz eu me lembrar do Miderson, pitiquinho, criança, passando pelas prateleiras de brinquedo, vendo aquelas Barbies princesas com cavalo maravilhosas, sonhando que um dia eu tivesse uma Barbie. Imagina uma daquelas, gente, maravilhosa! E hoje eu vou realizar esse sonho junto com vocês, porque eu vou fazer o unboxing e review desse set incrível, enorme, da Barbie como Princesa Amélia e a Estrela da Manhã, ou Morning Star, como você quiser chamar, que é a égua da Princesa. E olha isso, gente! Ela tem várias funções, essa é apenas uma delas, nos dizem que encende várias luzes, toca músicas do filme, tem vários sons diferentes, então ela faz muito mais do que isso, eu imagino. E vamos abrir e descobrir tudo juntinhos. Mas antes que eu comece, já deixa só curtida nesse vídeo, pra eu saber que você gosta de ver Barbie nova por aqui. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ative as notificações no sininho, pra saber sempre que eu postar um vídeo novo. Pronto, já estou aqui no meu lugar de sempre, sentadinho, porque vou precisar, né, estar sentado pra abrir uma caixa desse tamanho. Deixa eu mostrar que coisa mais fofa que são as ilustrações que tem nas laterais. Olha só, da Princesa ou da Barbie, né, como você preferir, com a Estrela da Manhã. As duas laterais são iguais e é muito fofa essa ilustração. E aqui atrás a gente tem imagens da boneca real e da Estrela da Manhã também. Então assim, gente, eu não vou enrolar, a gente já vai começar a abrir, porque eu tô emocionado. A forma de abrir é aqui pela lateral mesmo, ó. Então vamos lá. Ai, rasgou! Calma, não. Esse desenho eu não posso rasgar. Não, 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 me nego. O papelão é mais fininho do que eu estava esperando. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, consegui salvar essa ilustração. Vamos ver agora. Uh, tem aqui instruções que já caíram. E vamos nos livrar dessa caixa. Ai, ai, ai. Já tá tudo aqui, mais pertinho de mim. Tô muito emocionada com esse unboxing, gente. Não reparem que eu tô que nem criança mesmo. Gente, eu tô aqui num calorão. Vocês sabem que eu fico nervoso quando é algo grande assim. Vou começar pelo mais fácil, que é usando a nossa tesourinha da Barbie para libertar a princesa. Então aqui... Vamos... Acho que é fácil. Ela vem assim, ó, com essa parte. Prendendo ela com elásticos. Deixa eu soltar. Gente, eu não vou aguentar o calor sem ar-condicionado. Talvez vocês escutem um zumbido. Vocês me perdoem, mas não vai ter como continuar esse vídeo assim. Eu tô suando. Ai, melhor agora. Sei que é um zumbido chato, gente. Eu vou tentar apagar aí com a trilha sonora, falando mais alto. Mas se vocês continuarem ouvindo, vocês me perdoem. Mas assim, é questão de vida ou morte. Eu não vou sobreviver nesse quarto sem ar-condicionado. Agora vamos libertar, então, a cabeça dela. Ficou tudo aqui. Não adiantou de nada. Pronto, já tirei as tags também da coroa. Então aqui a gente tem a nossa princesa Amélia. Gente, que linda! Deixa eu absorver, que eu nem vi ela direito ainda. Olha só! Ela é articulada. Eu achei isso demais. Olha só, ela tem articulação nos cotovelos, nos dois e nos joelhos. Então não é uma Barbie básica. Ela tem um corpo bem articulado. Olha, gostei dessa articulação. É uma articulação firme, sabe? Olha, de qualidade, assim. Não é aquela articulação frágil que a gente sente que pode quebrar. Nossa, amei! E além disso, ela tem as outras articulações básicas também, como todas as outras. Então, nossa, já amei essa boneca. O rosto dela, deixa eu olhar bem de pertinho. Eu não vejo nada de pigmentação, gente. Ele tá bem perfeito, bem lindo. Olhem só, ela é muito linda, muito perfeitinha. O cabelo é bem platinado. Não vem com cola, vem bem soltinho. A única coisa que, assim, ó, eu gostaria é que ele até tá com umas ondas, porque tava, né, marcado ali da caixa. Mas eu gostaria que ela viesse com o cabelo ondulado, como é a Princesa Amélia no filme, né? Não sei porque fizeram todas as Barbies dessa linha com o cabelo bem liso, já que ela usa o cabelo ondulado na maior parte do filme. O look dela é a coisa mais linda desse mundo. Olha só esse vestido, que eu gostaria que fosse uma blusa e uma saia. Infelizmente não é, tá? É um vestido, é tudo junto. Mas olha que coisa mais lindinha essa blusa. Deixa eu arrumar o cinto, que o cinto está indo para cima. Consegui! Olha só, ainda tem brilhinhos no tecido, esses babados estão super em alta. E a saia é maravilhosa com essas estrelas metalizadas. Olha que coisa mais linda. Infelizmente o cinto não vem até a parte de trás, o que achei uma pena, já que nas outras, né, na outra Barbie, vem. Então não sei porque nesse aqui eles economizaram fita mimosa, que é uma fita mimosa isso aqui, né. Mas tudo bem, dona Mattel. A saia dela é muito fofa, é só um tule e um forro. Mas tá muito linda e fica bem armada mesmo, sendo só com um tule. Lembrando que a outra Barbie vem com dois, né, duas camadas de tule. Mas essa aqui tá perfeita, assim mesmo. E eu amei a bota dela, olha só. Bem pink, super linda. Ai, gente, ela é bem linda, hein. A coroa dela é prata, que combina com o look, porque tem prateado no vestido, né. Então assim, ai, eu amei essa boneca. Amei. Agora, a estrela da manhã vai ser um unboxing, assim, que vai me debandar mais tempo, pois temos todos esses lacres em caixas pra abrir aqui atrás. Então eu não vou prender vocês aqui me vendo passar por essa dificuldade. Vamos passar o tempo e voltar quando ela já estiver pronta? Vamos? Dois, três e... já! Dois, vocês não estão entendendo. A estrela da manhã está em minhas mãos e eu nunca pensei que eu estaria tão empolgado em ter um cavalo de plástico nas minhas mãos. Vocês não estão entendendo. Ela é a coisa mais linda desse mundo. Olha que fofura. Olha esses olhinhos. Ela é perfeita. Olha esse cabelo, gente, com glitter. Ela tem mexinhas glitterinadas. E esse rabo, gente, é assim, ó, é mais macio do que o cabelo da Barbie, tá? Desculpa, Princesa Maylia, mas assim, gente... Olhem os detalhes. É um brinquedo muito perfeito. Tem todos os detalhes. Olha aqui as celas, tem tudo certinho. Eu não sei como chamar essas coisas, né? Eu sei que é sela e sei lá o que se chama isso aqui, onde a Barbie segura. Gente, eu não entendo nada de cavalo, tá? Eu acho que vocês devem imaginar. Aqui tem um lugarzinho pra gente prender a Barbie. Então, lugar pra botar as mãos, os pés. Ela é perfeitinha. Olha as patinhas. Gente, ela faz coisas. Porque, assim, depois que a gente tira da caixa, não sei qual é a mágica, mas eu acho que enquanto ela tá presa, ela só fazia aquele mesmo barulhinho que dava pra ver na caixa. Mas agora, ela, assim, ela faz muitas outras coisas. Tá, isso ela fazia já na caixa, né? Mas, assim... Ela vai liberando mais coisas. E eu vou botar a Princesa Maylia nela agora pra mostrar pra vocês nos takes tudo o que ela pode fazer. E, assim, ó, várias coisas, vocês vão se apaixonar, assim como eu, tenho certeza. Ok, Estrela da Manhã, esse é o momento de brilhar e mostrar tudo o que você pode fazer, tá? Vamos lá. Gente, tem muitas combinações de luzes, sons e movimentos. Olhem isso! Toca até as músicas do filme. Maravilhosa! Sério, tem muitas combinações. Olhem que demais. Mais uma música. Gente, olhem que coisa linda! Mais um. Maravilhosa, gente! E aí? Quem é essa, quem não? Maravilhosa, gente! Olha se não é mágico esse brinquedo! Palmas pra Estrela da Manhã e pra Princesa Maylia. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou encantado. Esse aqui é um brinquedo, assim, ó, que mexe com as minhas emoções, porque, como eu disse, me faz lembrar daquelas Barbies maravilhosas que existiam quando eu era criança e eu não era permitido ter. Eu ficava babando nas prateleiras das lojas e ela traz, assim, toda aquela magia que uma Barbie de um filme merece ter, assim. É um brinquedo perfeito, a boneca é perfeita, a Estrela da Manhã é perfeita. Os colecionadores antigos que andam reclamando da qualidade da Mattel, eu acho que vão reconsiderar se verem esse brinquedo de pertinho, porque, assim, ela não tem defeitos. Ela traz toda aquela magia dos antigos lançamentos da Barbie. Ela é muito linda a boneca e a Estrela da Manhã, né, o brinquedo completo é, assim, é muito especial, é mágico, é lindo. Olha, eu deveria ter guardado esse unboxing pro Natal, assim, porque eu tô me sentindo clima de final de ano com um unboxing especial de tão mágico que é, sério. Uma coisa que eu quero falar nesse vídeo é que eu sei que esse é um tipo de brinquedo bem caro e que nem todo mundo pode ter e eu não quero que ninguém fique triste por não poder ter. Seja você uma criança que quer ter pra brincar, seja você um pai que gostaria de dar de presente pra sua filha, pro seu filho, seja você um adulto colecionador que também não tem dinheiro ainda pra poder adquirir. Quero dizer que não é sobre isso, sabe? Eu acho que o canal tá aqui pra inspirar, pra trazer a magia da Barbie, pra mostrar os lançamentos pra vocês. E não é pra vocês se sentirem mal quando vocês não podem ter alguma coisa. Eu fui uma criança que eu nunca pude ter essas Barbies e eu sonhava e foi por manter esse sonho vivo dentro de mim que hoje eu vivo nesse mundo colorido e gliterinado e cor de rosa da Barbie. E por isso eu estou aqui, pra que você também mantenha esse sonho vivo se isso faz parte de você, se isso te encanta. Não deixe de sonhar que um dia você com certeza pode realizar tudo aquilo que você quiser, se você quiser de verdade, se for a verdade do seu coração. E você pode ser feliz e brincar e se inspirar e imaginar com uma Barbie bem mais barata, com o que você puder ter, sabe? Não é pra ficar assim pensando, ah, mas tal pessoa tem um brinquedo melhor, eu queria ter e não posso. Gente, isso aqui é pra trazer alegria e felicidade e deixar a imaginação de vocês fluir e não pra deixar ninguém triste por não poder ter uma coisa ou outra, tá? Por favor, deixem essa magia inspirar vocês dos sonhos, do glitter, do mundo cor de rosa. Não deixe de acreditar nos seus sonhos jamais, não deixe que ninguém te diga quem você pode ou não pode ser, o que você pode ou não pode realizar, tá bom? Você é quem você sente que é aqui dentro do seu coração e só isso importa. Acredite em você mesmo e não ouça mais ninguém, tá? Me promete? Confio em você, confio no seu coração. Espero muito que vocês tenham gostado, deixem comentários me contando o que acharam. Um beijão, obrigado por me assistir e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!